Quando ele criou era em dois estados, era em Rondonha e Acre. Logo foi, espaiou para Macapá. E Macapá veio para o Pará. Aí foi para Voraima, veio para o Tocantins, foi para o Maranhão. E hoje está no novo estado da Amazônia. Novo estado da Amazônia. Ninguém paga uma mensalidade para essa entidade. Foi um conselho, que ele chamou de Conselho Nacional do Seringueira. E agora, hoje, eles mudaram o nome. Agora é Conselho Nacional dos Extrativistas. Ele vive só de projeto ou do governo, do governo estadual, do governo federal, das prefeituras. Ou quando vem de fora, projeto que vem de fora. Aí, antes do presidente Lula ganhar, eu tinha um projeto que chamava Projeto Queta. O Projeto Quepa era para o estado Tocantins, para fazer o trabalho das mulheres do estado Tocantins. Mas eu tinha que fazer trabalho nos oito estados da Amazônia. E o projeto não dava para cobrir toda a Amazônia. Mas aí, eu encontrei com o pessoal, eu fiz contato com o pessoal do governo federal, aqui no Brasil, com o da Secretaria de Agricultura. Tinha uma mulher chamada Carmen Rocha. Aí, eu descobri ela.